Olá pessoal, Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde, estamos aqui de novo, né? Ainda há mais de 100 dias nessa quarentena, estudando, partilhando conhecimento, assistindo muitos encontros também pela internet, falando com as pessoas, pelo WhatsApp, pelos grupos, essa mobilização linda toda que a gente está fazendo aí, né? Da arte, da cultura. E hoje eu trago aqui para vocês nossos convidados, Rui Moreira, Leonardo Lessa, Fabiano Carneiro e Silvia Moura, para a gente falar um pouquinho das políticas públicas construídas ao longo desses 15, 20 anos aí de trabalho. Como a gente tem falado do Plano Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Dança, hoje eu vou trazer aqui um pouquinho também da discussão sobre a política nacional das artes que aconteceu entre 2015 e 2016 no âmbito da FUNAT. E a gente acha que é uma discussão pertinente com todo esse movimento, com todo esse levante da lei emergencial e do Plano Nacional de Cultura agora que pode orientar um pouco essas questões de fundo a fundo, tudo. Então, a gente trouxe uns convidados bem especiais, bem importantes nesse processo, mas é um compartilhamento de presente para a gente pensar no nosso futuro. Então, vocês fiquem à vontade, vocês podem comentar no nosso chat, Denise Aquarone já entrou aqui com a gente, nossa colega de colegiado também, a gente vai ficar respondendo as perguntas de vocês também, tá? Para começar, eu vou fazer uma leitura rapidinha sobre esse processo, para a gente contextualizar aí os nossos convidados e depois o debate e as perguntas de vocês, tá bom? Se vocês também puderem compartilhar essa nossa live através do Facebook de vocês, no YouTube barra Biatep também tá rolando lá ao vivo e essa live, essa conversa vai ficar gravada para quem não puder estar hoje presente, tá bom? Vamos lá. O processo de construção de uma política nacional das artes, que a gente chama de PNA, teve início em fevereiro de 2015. Quando tomou posse na presidência da FUNAT, Francisco Bosco. O objetivo era criar um conjunto de políticas públicas atualizadas e duradouras para os diferentes segmentos artísticos. Nesta primeira etapa, foram selecionados seis articuladores e um comitê executivo da FUNAT. Pelas linguagens, os articuladores eram Cacá Machado, da música, Jaqueline Medeiros, das artes visuais, Júnior Eperim, do circo, Marcelo Bones, do teatro, Sérgio Kohn, da literatura e hoje um dos nossos convidados, Rui Moreira, da dança. No comitê executivo da FUNAT, nossos convidados serão Leonardo Lessa e Fabiano Carneiro. O Leonardo Lessa é diretor do centro de artes da FUNAT e o Fabiano Carneiro, coordenador de dança. Após diversas ações que iam, desde seminários temáticos, encontros setoriais e participação social nos canais digitais do Ministério da Cultura, em maio de 2016 foi apresentado um relatório das atividades da Política Nacional das Artes. E com o trabalho de Rui Moreira e a consolidação dos dados por Marila Veloso, que vai ser nosso convidado no próximo encontro também, o Colegiado Setorial de Dança utilizou esse documento para fazer a revisão do Plano Nacional de Dança também. Então, aproveitou todo esse movimento, todo esse trabalho de articulação, de gestão pública, para a gente também fazer a revisão do Plano Setorial de Dança. E pelo Colegiado, nós vamos trazer para esse encontro também, a nossa convidada Silvia Moura, do Ceará, que também tem toda uma construção desses documentos, desse processo de discussão, que foram feitos durante todo o lançamento das câmaras setoriais, desde 2004 até 2017, que na verdade, hoje está desativado. Então, para a gente trazer esse debate, para a gente compartilhar todo esse processo, eu vou convidar aqui, os nossos convidados, trazendo aqui para a sala, Leonardo Lessa, Oi, Léo, vamos abrir até o microfone. Oi, Rui Moreira. Oi, Rui, boa tarde. Olá. Bem-vindo. Olá. E o Fabiano. Daqui a pouco a Silvia vem com a gente. Olá. Bem-vindo, Fabiano. Olá, obrigado. Praticamente, esses encontros é eu e o Fabiano convida, né? Não deixo ele de fora. Estou te convidando. Estou te convidando. Não deixo ele de fora, porque tudo passa pela coordenação de dança da FUNAT ali para a gente. É muito importante esse trabalho. Então, a Silvinha daqui a pouco vai entrar na sala com a gente, mas agora a gente vai fazer a abertura desse encontro. Rui, queria te convidar para você fazer aí a sua fala de abertura, a sua fala inicial e trazer para a gente, sim, sua experiência, né? Toda essa bagagem que você representa para a dança brasileira, para a cultura brasileira. Você é realmente uma pessoa unânime, como articulador, como coreógrafo, como bailarino. Assim, sua trajetória é irretocável e maravilhosa. Então, bem-vindo à nossa sala aqui. A palavra é tua, meu amigo. Obrigado, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos, 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 todo mundo que está aí conosco nesse momento. Bem, eu acho, primeiro, eu acho genial estar aqui e poder falar um pouco sobre estes processos. Eu tenho comigo a ideia de que um processo não é algo que fica parado no tempo, mas sim algo que se escoa através do tempo. Mesmo que nós não... É bom que nós tenhamos noção da história, porque nada começa a ser feito hoje. Tudo é uma sequência e consequência de fatos acontecidos, de fatos relevantes que construíram naquele momento presente, que hoje é passado. O hoje é fruto de tudo aquilo e nós estamos aí vislumbrando o futuro. Nós estamos aí vislumbrando sempre uma relação de futuro. A política nacional das artes, ela foi uma etapa, uma etapa muito potente de um processo que teve início lá, sei lá, em 2002, 2005, com uma reestruturação do pensamento do Ministério da Cultura. A necessidade de mais recursos para a cultura e a decisão de que se promovesse censos, que se observasse o funcionamento da cultura, dos vários setores da cultura, e para a gente poder chegar a transformar isso em políticas públicas, em formas de uso do recurso público em função da cultura. Isso tudo, e eu falo isso porque eu estive lá no começo, nas câmaras setoriais, depois passei pelo Conselho Nacional de Políticas Culturais, e fui convidado a fazer parte desse processo da política nacional das artes, entendendo, e foi muito claramente conduzido a esse momento da política nacional das artes, que era a possibilidade de nós pegarmos todos os apontamentos, todas as indicações que os planos nacionais, trazer para um aspecto técnico de, digamos assim, de efetivar através do Ministério da Cultura, através do Sistema Nacional de Cultura, e através de todas essas relações, aquelas políticas que atendessem a ações do censo. O Plano Nacional da Dança é importantíssimo para a política nacional das artes, porque dentro, especialmente dentro da dança, eu fui norteado, totalmente norteado, por esse trabalho. Enquanto metodologia, nesse exato momento, nós saímos para reconversar com os grupos aí já organizados, organizados através de colegiados, através de associações orgânicas, de fóruns orgânicos, enfim, nós fomos conversar e reconversar para repactuar o que é que seria mais imediato da relação da política nacional, para que se criasse uma política nacional das artes. Sempre deixando muito claro que não existe essa política nacional, existem vários pontos a serem construídos enquanto construção de uma política para as artes. Nós trabalhamos as artes dentro do setor da macrocultura, dentro da ideia de macrocultura, e a política nacional das artes conseguiu focar neste setor da macrocultura. E isso é muito importante. E quando eu, inclusive, adquiria o hábito de falar a cultura das artes dentro da macrocultura, e aí a importância da funarte dentro da cultura das artes, uma das intenções da política nacional das artes era uma reformulação da funarte, inclusive, revendo como esse importante foco irradiador político das artes, como é que ele poderia ser mais ágil, como ele poderia ser agilizado. Então, foram muitas as questões, nós passamos, repassamos pelo Brasil inteiro, fizemos reuniões belíssimas. A última reunião, assim, há um mês do impeachment, quando todo o processo foi parado, essa reunião criou um documento muito legal, porque foram pessoas do Ministério da Cultura, foram pessoas da funarte, foram pessoas de todo o Brasil, e nós tivemos lá a possibilidade de fazermos uma síntese, síntese essa para ser entregue aos técnicos da funarte, aos técnicos do Ministério da Cultura, para que se pudesse trabalhar todo o conteúdo do trabalho. Então, muita gente participou, muita gente participou, e volto a dizer, é um processo que está em andamento. Eu acho que o Léo vai falar, acho, não, tenho certeza, o Léo vai falar um pouco sobre isso. Esse momento de busca de dignidade através da lei Aldir Blanc, ela passa, ela tem interfaces com todo esse processo da Política Nacional das Artes e dos movimentos todos que antecederam, inclusive, a Política Nacional das Artes. Ou seja, como apresentação, eu acho que eu posso ficar por aqui para depois a gente ir discorrendo um pouco mais sobre as etapas, sobre os processos, e sobre também discutir aqui como é que nós podemos ver e ter acesso a esses documentos, uma vez que o site foi tirado do ar, cultura.com.br saiu do ar, e lá tinha o nosso arquivo de documentos, mas como é que a gente, nessa administração paralela e civil da cultura, como é que a gente tem acesso não só à história, mas aos documentos, para que a gente possa dar sequência nessas histórias? É verdade, Rui, eu até fui procurar, até comentei com o Fabiano, que eu fui procurar o relatório, né, da PNA, e não encontrei em lugar nenhum. Não está disponível. Eu tenho a cópia impressa, né, e algumas coisas mais focadas para a dança, mas eu lembro que ele era um pacote, Lessa, que não era só para a dança, né, ele trazia, essa política, ela trazia todas essas linguagens, então eu passo aí para vocês explicar também como que foi esse pensamento naquele momento, junto com o Bosco, que era o presidente da FUNAT, e você era o diretor de artes cênicas, não me perguntei no cargo, né, então eu queria também que você completasse aí o nosso trabalho. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, além da alegria, do prazer de rever companheiros de tantas lutas, aqui nessa telinha, né, uma pena que a gente ainda não pode fazer ao vivo, presencial, como a gente gosta, mas eu acho de uma importância enorme essa iniciativa, Bia, da gente reconectar todos esses processos que ocupam, né, não só a nossa memória coletiva, mas os nossos afetos também, porque nós aqui, reunidos nesse grupo, nos dedicamos muito a eles, né, como o Rui fala, são processos que vêm de muito tempo, eu também tive uma passagem pelo Colegiado Setorial do Teatro, antes de me tornar diretor do Centro de Artes Cênicas, e então, também, né, me sinto partícipe desse lado da sociedade civil, nessa construção, e depois, nessa passagem pelo FUNARTE, eu acho que é importante reforçar essa leitura que foi feita, né, quando o ministro Juca assume o seu, sua segunda gestão à frente do Ministério da Cultura, ele faz uma análise crítica dos processos da gestão inicial e até da continuidade de alguns processos, e avalia que existia uma lacuna no campo das artes a ser preenchida, não necessariamente ou não imediatamente só pela formulação de editais, programas e ações, como a gente sabe que é a finalidade de qualquer formulação, mas exatamente nesse processo de estruturação de um conjunto de formulações que já vinham sendo acumuladas, tanto nos planos setoriais, quanto no próprio Plano Nacional de Cultura, em outros espaços de debate, para que isso convergisse, então, para um marco de formulação geral que a gente chamou de Política Nacional das Artes. Obviamente, essa política tinha uma dimensão de sistematização em um plano, em um planejamento, que a nossa ambição era também de que isso se transferisse para um marco legal, como a gente tem a Política Nacional Cultura Viva, ou, vamos dizer assim, a coroação desse processo seria uma lei da Política Nacional das Artes para estabelecer normativas comuns para as políticas, para as artes no país, e, consequentemente, envolvendo todos os entes federados. Eu acho que é importante nos conectarmos com esse processo a partir do presente. A gente está vivendo um estado de emergência cultural em função da pandemia, mas que, para nós, não significa algo novo, para além do contexto sanitário, gravíssimo que a gente atravessa, e, obviamente, do contexto político. Acho que as novidades estão nessa dimensão mais global, porém, para nós, da cultura e das artes, o estado de emergência já vem de muitos anos. Desde quando a gente inicia esse processo de formulação, a gente já reconhecia ali a necessidade de ações emergenciais, e, principalmente, nesse campo da estruturação. E o que eu acho muito interessante, por isso eu saúdo mais uma vez esse nosso encontro aqui, é que, apesar de caminhos muito tortuosos que nos trouxeram até esse momento, a aprovação da lei da emergência cultural, a recente aprovação do Congresso Nacional, que ainda aguarda a sanção do presidente da República, ela também faz emergir temas que estavam ali em todos esses debates que foram acumulados, e que, enfim, a gente vinha alimentando com essa ambição de torná-los realidades em termos de implementação, e agora a lei da emergência cultural, como eu tenho dito, coloca alguns bodes na nossa sala para que, talvez, nesse momento de urgência, sejam tratados com a relevância que merecem. esse documento final a que você se referiu, realmente, ele se perdeu aí na internet, o site que abrigava todo o processo de construção da Política Nacional das Artes, inclusive o relatório, que a gente chamou de relatório parcial, uma vez que o processo foi drasticamente interrompido, desapareceu. Era o site culturadigital.br barra PNA, você digita, ele não aparece, mas a gente tem um relatório disponível, eu posso encaminhar para você postar e é fundamental que esse documento volte a circular, porque aí já trazendo um pouco essa conexão das reflexões passado, presente e futuro, que, na verdade, são parte de uma mesma linha histórica de construção coletiva. Nesse relatório, a gente já tinha, a gente tinha, vamos dizer assim, dois grandes blocos. Um primeiro de eixos transversais, estruturantes, que diziam respeito a todo o conjunto das artes, todos os setores das artes. E um segundo bloco de eixos setoriais, que aí depois o Rui pode também rememorar, ele foi o articulador responsável pelas formulações no campo da dança e a gente tinha, como você disse, já articuladores de cada setor. E esses eixos transversais, eu identifico diretamente como é que eles se materializam, ainda que por vias distintas, na construção da lei de emergência cultural. Eles eram quatro eixos transversais. Um pacto federativo do fomento às artes, marcos legais, difusão das artes e a consequente reestruturação da FUNARTE, que é o locus institucional que a gente tem ainda resistindo a todos os ataques e desmontes no governo federal, responsável, que seria então responsável pela implementação da Política Nacional das Artes. E aí eu já vou falar um pouco de cada um, já tentando nos conectar a eles a partir dessa mirada do presente. Primeiro, a lei de emergência não, por coincidência, eu acho que é parte desse acúmulo histórico, ela apresenta, reúne um conjunto de formulações tidas como emergenciais em função da pandemia, mas eu reforço para o nosso setor, elas já são emergenciais muito antes disso, e ela compreende então esse conjunto de formulações, mas transfere a implementação desses processos, desses futuros programas e ações para os entes federados, estados e municípios. Então, 50% dos recursos vão para estados, 50% vão para os municípios, dos 3 bilhões que compreendem o valor global do recurso da lei. A gente está falando do que, então? Da necessidade de um debate que eu acho que vai ter que se dar, espero que de uma forma articulada, dos entes federados sobre as suas atribuições em relação ao fomento à arte e à cultura. A gente já faz um debate desde a implementação do Sistema Nacional de Cultura que ele se deu do ponto de vista estrutural, a gente tem marcos legais, a gente tem o CPF da cultura como grande parte dos estados, a totalidade dos estados e uma parte considerável dos municípios já com esse CPF, porém, a parte de conteúdo, a parte de normativas, de orientações e de atribuições desses entes, a gente avançou pouquíssimo. Isso eu digo do ponto de vista dos marcos legais que nós temos. É claro que o nosso debate no segmento, nos movimentos, é intenso sobre isso. Mas a lei, então, ela coloca esse bode na sala. Como é que os entes federados vão construir com esse recurso mecanismos concorrentes? A lei não avança nesse debate, mas ele vai precisar ser feito. A gente tem recursos que vão para os estados e os mesmos recursos vão para os municípios, por exemplo, para fomentar a renda básica emergencial para a cultura, em que a gente ainda tem a possibilidade do governo federal. Então, vai precisar haver uma articulação que estava já prevista, então, nessa primeira formulação de eixo transversal da PNA, o Pacto Federativo do Fomento às Artes, que incluía, então, esse debate com, primeiro, o Fórum de Secretários Estaduais de Cultura e, numa sequência, dentro do planejamento, com o Fórum de Dirigentes Municipais, quais são as atribuições no campo do Fomento às Artes de cada ente federal? O que a gente vive hoje ou vivia no Brasil eram competências concorrentes. Estão lá na Constituição, é constitucional, então, nada errado, mas a gente pode racionalizar esses recursos. A gente deve racionalizar, já que são tão escassos e vão ser sempre insuficientes em função da demanda que aumenta e a gente quer que ela aumente mesmo, que quanto mais gente fazendo cultura e fazendo arte, melhor. Então, existe aí uma necessidade de racionalização, de criação de critérios. Por exemplo, um debate que a gente queria fazer, que está sinalizado lá no relatório, era o estabelecimento de critérios, de normativas que definissem índices que orientassem o repasso de recursos para os entes federados. Isso não foi feito, a gente não conseguiu avançar esse ponto e a Lei de Emergência Cultural precisou dessas referências. Não tinha. Então, o que foi usado para definir? o critério populacional combinado com o critério já estabelecido em dois mecanismos que existem na nossa política federativa, que é o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Se nós estivéssemos com as normativas para a transferência fundo a fundo dos fundos de cultura, a gente teria critérios. A gente já saberia quanto é, a partir de índices mais afeitos à realidade cultural de cada estado ou de cada município, deveria ir para esses entes. Então, só para pincelar como é que a gente vai já reconhecendo conexões desse debate e dessas formulações que foram feitas. Um segundo ponto que eu acho que se deu talvez de forma mais calorosa no momento em que se instaurou esse estado de emergência em função da pandemia é o ponto relacionado aos marcos legais que normatizam o trabalho profissional no campo das artes. eu tenho dito que a gente se dedicou bastante nesse ciclo de quase 20 anos uma década e meia em se debruçar sobre a formulação de editais a necessidade mais urgente naquele momento para nós era saber como é que iríamos criar como é que iríamos circular como é que iríamos manter os nossos grupos e companhias mas a gente se debruçou um pouco menos ou quase nada sobre o nosso debate trabalhista sobre o nosso debate previdenciário sobre o nosso debate fiscal eu participei como movimento social de poucas rodas de conversa em que a gente tratava sobre a aposentadoria do artista sobre os direitos previdenciários no caso de um acidente de trabalho no caso de um período de intermitência de criação coisas que nos países principalmente europeus a gente já tem inclusive políticas implementadas nesse sentido e a gente sabe nós temos limitações físicas que a própria saúde às vezes impõe ou precisamos parar um pouquinho nos aposentar e a gente tratava disso na PNA e isso volta com muita força no momento da emergência cultural a gente se vê impossibilitado de ir para a sala de ensaio de manter as nossas turnês as nossas temporadas e a gente se reconhece classe trabalhadora em situação de total vulnerabilidade se antes a gente já lutava pelo aperfeiçoamento e a implementação de políticas públicas para criação difusão manutenção etc agora a gente se viu órfão também de um debate crucial que é os nossos direitos trabalhistas a gente não tem nenhuma política estabelecida por exemplo no âmbito previdenciário se já não tínhamos agora a gente se irmana com a maioria das classes trabalhadoras porque já não existe mesmo aposentadoria para ninguém mas se quer de recorrer a um INSS para por exemplo uma situação como essa de obrigatoriedade da paralisação das nossas atividades ter um auxílio como já deveria estar previsto na legislação então assim a questão dos marcos legais estava lá na PNA volta com muita força então está expresso na lei a questão da renda básica e a questão também tributária a gente tentou no processo de formulação da lei eu não falei no início eu hoje trabalho na assessoria parlamentar de um mandato coletivo que inclui uma deputada federal que é vice-presidente da comissão de cultura da câmara dos deputados então a gente estava ali nos bastidores também da formulação a gente tentou incidir no que dizia a respeito a tributos tributos que incidem sobre a atividade profissional na área das artes da cultura na negociação com o congresso isso se inviabilizou mas já era uma preocupação os tributos que incidem sobre a nossa atividade quem tem empresa na área de arte e cultura continua pagando pagando imposto de renda pagando outros tributos federais fora os estaduais e municipais a gente também tem feito um debate aqui em Belo Horizonte de onde eu falo sobre os tributos que incidem tem gente que tem sede espaço cultural que está fechado e está pagando taxa de fiscalização taxa de engenho de publicidade então isso também estava lá para finalizar só nessa parte a gente a gente também falava da importância de outros eixos transversais de debater como atribuição primeira do ente federado união do governo federal a questão da difusão das artes não há ente federado que possa tratar do processo de difusão das artes em âmbito nacional e internacional que não o governo federal os estados têm que pensar nisso nas suas proporcionalidades e a gente também tinha um eixo ali que previa a criação de uma rede de difusão das artes e o fomento a projetos programas calendarizados a gente está falando então dos festivais das turnês e da manutenção de entidades culturais seja grupos companhias centros culturais escolas e tal que a gente entendia como vamos dizer assim elos estruturantes da cadeia das artes no âmbito nacional e aí você pode também num pacto federativo entender quais são os elos em âmbito estadual em âmbito municipal e por fim a gente tinha também como etapa vamos dizer assim mais objetiva desse acúmulo de formulações uma restituração da FUNARTE porque nós estando ali durante esse quase um ano e meio dentro da FUNARTE víamos a instituição muito centralizadora pouco articuladora desse conjunto complexo que envolvia portanto os entes federados a FUNARTE muito consumida com a elaboração a execução de editais editais que por si só não davam e não dão conta de atender o país inteiro mas que poderiam nessa remodulação em articulação com os entes federados ter um papel muito mais de indução e articulação das políticas do que propriamente da execução delas e nesse conjunto todo a gente tinha como principal fonte ou como fonte por natureza de existência o Fundo Nacional de Cultura que a gente fala muito do fundo proteger o fundo e tal e tal e tal e aí eu às vezes vejo algumas pessoas falando mas o fundo esse fundo nunca foi utilizado esse fundo nunca serviu para nada é a hora é agora da gente usar o fundo e aí eu também tenho dito que óbvio o fundo sempre teve muito mais recurso disponível na lei orçamentária do que realmente executado autorizado pelos governos todos para a implementação das políticas mas o fundo serviu para se estruturar mecanismos importantíssimos a gente defende muito vou falar especificamente da Abena Suprema e do Clause Viano uma conquista histórica do segmento e boa parte aí Fabiano pode falar em detalhes veio de recursos do Fundo Nacional de Cultura defender o Fundo Nacional de Cultura é defender o Prêmio Clausiano Miriam Muniz Carequinha a política cultura viva em alguns anos boa parte dos recursos destinados aos pontos de cultura vinha do Fundo Nacional de Cultura então assim só porque a gente Fundo Nacional é um grande guarda-chuva das políticas inclusive as políticas setoriais e hoje na lei de emergência cultural qual é a principal fonte de recursos para viabilizar o repasse desses 3 bilhões para os entes federados o superávit do Fundo Nacional de Cultura ou seja os recursos que não foram sendo empenhados do Fundo Nacional que geram essa esse mecanismo chamado superávit até 2019 então esses 3 bilhões vem desses punhadinhos punhadões que iam ficando sem execução e hoje integralizam essa cifra de 3 bilhões que vão abastecer a lei de emergência cultural então a gente também está falando de um recurso que já havia sido pensado para alimentar a Política Nacional das Artes e a sua estruturação bom eu acho que para começar eu queria só fazer esse elo para a gente talvez tratar mais do nosso presente do nosso futuro mas tendo a responsabilidade de olhar para um passado de formulações muito importantes que estão e o que eu acho que a PNA fez de mais relevante até pela sua interrupção foi organizar esse acúmulo na tentativa do que deveria ser uma política da perspectiva nacional para as artes acho que essa é uma distinção importante que a gente não está muito acostumado a fazer pela própria situação atual que é entender quais são as atribuições de cada ente federado eu vejo é uma coisa acho que você pode reforçar desse processo não só esse pensamento macro até porque eu me lembro que o Bosco era uma pessoa muito interessante de conversar porque ele tem essa filosofia essa pesquisa na cabeça mas acho que uma coisa importante do processo olha foi um ano praticamente de trabalho quase um ano e meio da PNA na rua é verdade acho que até o Rui comente essa coisa de circular pelo Brasil que é bem importante mas uma coisa importante da PNA é que a gente pensa a gente estuda a gente coloca em prática e quando coloca em prática a gente vê ainda que dá para melhorar eu me lembro que durante esse processo vocês também reviram a metodologia de trabalho vocês falaram não acho que é melhor estava só por uma coisa de ir em loco e quando vocês viram que também dava para convergir com algumas coisas que já existiam no próprio pensamento da FUNAT nas próprias ações da FUNAT isso é de uma humildade eu diria porque isso é o que eu falo de democracia de participação social porque você tem todo um processo vamos dizer de governo uma política de governo que aí você coloca você declara você faz aquela participação nas arenas de discussão e depois quando você vê esse retorno e fala não gente a gente tem que mudar um pouco essa metodologia então assim Fabiano eu acho que você também do conselho do comitê executivo desse pensamento todo então aí eu te chamo para essa nossa fala nesse momento que foi pensado tem toda essa política mas aqui na FUNAT a gente já tem também coisas estruturais eu também vejo esse momento na lei emergencial sabe dessas coisas que tem na FUNAT que estão na FUNAT está mutado o seu microfone vamos desmutar desmutei então é isso aí vai dando essa amarração aí tá bom primeiro eu queria saudar os colegas Leonardo Lessa é um prazer Rui Moreira Bia mais uma vez está aqui presente para mim é extremamente significativo nesse momento que a gente está vivendo poder discutir trazer um pouco Silvia Jaqueline que ainda não entrou mas eu tenho certeza que está nos escutando aí daqui a pouco ela entra na nossa conexão eu me sinto também de certo modo até honrado porque tive a oportunidade de ter participado desde a construção das câmaras setoriais depois colegiados setoriais e política nacional das artes eu acredito que todo esse processo que foi muito bem colocado por vocês esse relato histórico a gente para poder ter uma perspectiva de futuro é importante a gente olhar esse passado a construção de que foi feita quando começou e como a continuidade foi feita eu falo especificamente na área da dança eu vejo que nós trabalhamos muito e fomos também gratificados por um trabalho que teve essa amarração e teve essa continuidade ao longo desses anos então isso é importante a gente colocar que a PMA ela não começou naquela gestão ela não começou naquele ponto mas teve toda uma estrutura e todo o embasamento que foi através das câmaras setoriais e depois passando pelos colegiados setoriais isso eu vejo que a dança e aí falando da nossa área especificamente a gente construiu isso e isso foi muito bem colocado isso foi muito bem amarrado e está exposto nesse documento até para colocar para vocês que foi mencionado já ontem também para minha surpresa eu vi que no próprio site da Funarte o relatório não estava disponibilizado enfim esse documento para mim hoje em dia ele tem sido inclusive norteador porque eu ainda estou na Funarte faz 13 anos que eu estou dentro da instituição o que eu vejo e dentro desses 13 anos já se passaram 14 presidentes da instituição e eu costumo falar que cada um que chega ele quer inventar a roda trazer e essa roda já existe eu acho que nesse momento a gente tem que aperfeiçoar com base com base nessas nesses dados e em todo esse acabou-se de normativo inclusive que a gente altamente discutido como a Bia colocou no começo também a gente usou verba pública então esse documento que a gente tem esses encontros que nós tivemos a oportunidade de estar presente em alguns nas cinco regiões do Brasil isso foi muito a dança foi muito privilegiada nesse sentido porque a gente conseguiu essa mobilização nacional e até hoje eu vejo que esse documento ele também serve de norteador para essas políticas que a gente possa vir como existe essa questão estrutural da própria instituição esse documento ele serve para que essas continuidade seja permanente na elaboração das políticas na elaboração de projetos e também na construção de um diálogo com a sociedade isso para mim é extremamente importante enquanto gestor e eu penso que é o papel do gestor público estar em diálogo com as necessidades em cima disso tudo que a gente trabalhou vejo também que existe esse acúmulo dentro da própria instituição esse acúmulo e esse diálogo a possibilidade da gente estar revendo possibilidades de também dar dois passos atrás isso foi muito importante dentro do processo de construção da própria PNA em vários momentos a gente teve que pensar não o caminho é por aqui é por aqui que a gente vai inclusive poder estruturar as nossas necessidades e as nossas não mas as necessidades da cadeia produtiva de toda a dança isso é importante a gente pensar disso dentro como um todo e tem um outro ponto que para mim é extremamente importante e poder mencionar e que a gente falou um pouco ao longo desse processo a questão da institucionalidade a Funarte e falo isso também porque há um ano atrás a gente perdeu o Ministério da Cultura o Ministério de 33 anos de existência então eu vejo que o papel da nossa instituição Funarte é um papel fundamental para essa para que a gente possa também fortalecer a nossa instituição recentemente a gente teve dentro da Funarte um grupo de trabalho lá que abordava muito a questão da reestruturação também da reestruturação institucional da Funarte e eu sempre trago o documento da PNA para poder dizer para os colegas e também refrescar a memória pessoal já foi feito todo um trabalho sabe vejo que algumas áreas não avançaram muito mas enfim esse documento que foi construído daqui ele tem base na sociedade civil no amplo diálogo então eu vejo que o papel da nossa instituição hoje quando a gente fala também eu falei isso no nosso encontro passado não se trata de reestruturar se trata de estruturar a nossa Funarte porque não adianta a gente tem uma instituição que ao longo dos anos ela vem também sendo enfraquecida por uma série de questões do ponto de vista dos funcionários do ponto de vista pessoas se aposentando pessoas falecendo a verba quando eu entrei eu lembro quando eu entrei na Funarte em 2006 para 2007 nosso orçamento era 140 milhões de reais no último ano o orçamento para a área finalística foi 18 milhões de reais então a gente não pode pensar uma instituição se a gente não tiver verba para essa instituição e trazendo também um pouco o que o Leonardo colocou o ministro Juca Ferreira na época que assumiu o segundo mandato ele fez a minha culpa ele disse que o Ministério da Cultura e aí eu vejo que também a falta de fortalecimento do que diz respeito às artes a gente pensar a Funarte durante muito tempo ela ela exerceu ela teve um papel inclusive um sombreamento por parte do próprio ministério nas ações que a Funarte exercia então se a gente pensar como instituição e a gente tem que fortalecer a gente tem que pensar de que forma essa instituição possa ter gente para trabalhar possa ter um orçamento qualificado possa estar em diálogo nacional e internacional são pontos que a gente tem que ter isso em mente para que a partir de agora o ministério se foi a Funarte continua e também a partir dessas leis o Leonardo colocou também os marcos legais se a gente não tiver isso estruturado se a gente não tiver todas essas questões apontadas a gente não vai conseguir avançar e eu penso que esse fortalecimento institucional ele também tem que ser feito por meio dos parlamentares essa articulação parlamentar ela é fundamental nós podermos trazer e também por meio da sociedade civil a sociedade civil saber o que que a instituição faz saber dar visibilidades a essas ações né porque a gente vê que existe um desconhecimento muito grande do ponto de vista finalístico da instituição obrigada Fabiano Lessa a gente vai passar para uma segunda fase aqui do nosso encontro eu vou fazer uma uma intimação a você não uma convocação que é assim como eu faço ao Fabiano você volta aqui numa no próximo debate para a gente continuar com certeza como alegria eu acho que o né Rui Fabiano se você concorda comigo o pessoal que está assistindo também eu acho que falar desse esse seu momento parlamentar aí assessor parlamentar sendo muito importante nesse momento né é a nossa secretaria da cultura se transferiu saiu do ministério e foi lá para a comissão de cultura da da câmara dos deputados assim então acho que é importante a gente abrir essa pauta aqui nesse processo que a gente está fazendo até se eu quiser convidar a Áurea Carolina a gente vai ficar muito feliz em ter ela nesse debate também ver se ela pode participar Benedita Jandira Feghali Marcelo Calheiro gente é incrível realmente o trabalho que eles estão fazendo pela gente assim então leve o nosso né Rui Fabiano leve o nosso carinho a todos eles e eu queria que você desse sua última retomada aí o encerramento para a gente chamar a Silvinha para a nossa sala agora e a gente voltar para o PND eu queria só aproveitar até essa essa sua colocação e pegando um gancho na fala do Fabiano eu acho que apesar de toda tristeza desse momento que a gente atravessa né no cenário político inclusive a gente tem conseguido retomar mostrar a relevância que tem do trabalho do legislativo na área da cultura e das artes eu acho que é claro o contexto político acentua mas a gente também sabe de que algumas iniciativas precisam estar garantidas em leis é por isso que eu comecei falando da PNA o nosso objetivo passava por aí né por um marco regulatório porque algumas mudanças de estado e não de governo só vão ser garantidas através de legislações seja no âmbito federal estadual municipal então eu acho que esse processo também da lei de emergência cultural consagra essa atuação parlamentar que realmente foi muito aguerrida né a gente teve essa alegria de ter na mesa diretora da comissão de cultura a presidência da Benedita a vice-presidência da Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul e da Áurea Carolina do pessoal de Minas Gerais e uma comissão também os membros Jandira Calero Lídice Túlio Gadel enfim uma turma muito comprometida e muito consciente do papel estratégico quase que vital para a continuidade ou para essa resistência das artes da cultura nesse momento que a gente está atravessando e uma coisa que eu tenho feito também questão de reforçar a gente conseguiu uma vitória não só histórica pragmática com a aprovação da lei de emergência cultural no Congresso Nacional mas uma vitória também simbólica que reativa e reacende a nossa autoestima como trabalhadores da arte e da cultura vendo que a nossa pauta e os nossos pleitos podem ser capazes de retomar a construção de um arco a favor da civilização dos direitos sociais das políticas culturais como foi feito lá no Congresso Nacional partidos de direita de centro de esquerda se colocando aliados da luta da cultura e das artes e a gente não pode deixar esse bonde passar a gente não pode perder esse bonde foi uma retomada também de um capital político simbólico que eu acho que nesse momento a cultura e a arte tem no país e a gente precisa só aprofundar esses processos agora nos debates com os estados e municípios é fundamental essa pactuação federativa para que esses recursos sejam usados da forma mais racional e conclamo que a Funarte também aproveitando esse momento possa quem sabe protagonizar essa articulação que não depende de recursos a gente tem aí 3 bilhões já quase garantidos para o segmento o Fabiano falava dos 18 milhões do orçamento do ano passado da Funarte como um todo só para Belo Horizonte vem quase 15 milhões para o estado de Minas Gerais vem 135 milhões de reais é um recurso que a cultura não viu eu acredito que pelo menos nas últimas duas décadas que eu acompanhei de perto isso não chegou nos municípios e nos estados com esse montante é quase o dobro do fundo municipal de cultura de Belo Horizonte que vem só via lei de emergência cultural e eu acho que a Funarte pode capitanear esse processo de articulação dos entes federados por exemplo vão ter que sentar na mesma mesa vão ter que pensar a racionalização dos recursos as atribuições quem é que vai fomentar a criação quem é que vai fomentar a circulação quem é que vai fomentar a renda quais as formas de acesso enfim isso tudo aí é já para deixar assunto porque a gente vai ter e vai precisar de outras conversas inclusive para o nosso papel de fiscalizar nós como sociedade civil vamos ter que fiscalizar tá marcado tá marcado tá gravado marcado vamos voltar para continuar esse papo valeu se vocês puderem se pedir dileta rosto beijo gente até mais obrigada meu querido obrigado vocês até então a gente vamos dar a sequência né para a nossa segunda parte do debate eu queria trazer a Silvinha Moura aqui para o nosso chat oi cheguei pessoal vamos tegrar esse negócio é São João já meu lindo Fabiano de barba enorme o Leonardo também está Silvinha você já você já estava participando né eu estou me vendo os nossos lindas de doiva lá linda como sempre você já estava participando dos nossos papos aqui eu estava aqui comentando mas aí ninguém me vê ninguém me ouve eu estava me sentindo como eu sempre me sinto entendeu uma purguinha né então a palavra é sua amiga Silvia Jaqueline que eu me chamo a minha mãe tá certo você me respeita que eu me chamando Silvia Jaqueline aqui publicamente vão achar que você está dormindo comigo e você não está se liga pessoas queridas que prazer imenso estar aqui é olha só é tanta coisa coisa que eu que eu nem sei por onde começar sabe mas eu queria dizer pra vocês que é nesse momento que a gente está vivendo tudo isso né muitas coisas que já eram reais nas nossas vidas afloram né essa questão da dessa relação com a precariedade com a dificuldade de se colocar numa existência potente que a maioria de nós vive e com essa possibilidade se o presidente deixar passar essa possibilidade de vir esse aporte financeiro para os municípios para os estados é uma possibilidade incrível de que a gente possa de fato fazer alguma coisa após esse desmanche da cultura que foi acabar com o ministério e tudo mais a minha preocupação é a maioria dos municípios pequenos não tem fundo de cultura não tem conselho e eu sei por exemplo aqui do estado de Ceará que eu acompanho algumas cidades né de amigos e tal que a prefeitura o dinheiro chega quando o dinheiro federal chega a prefeitura faz o que quer e não realmente usa o dinheiro para uma uma gama de artistas e de fazedores da cultura que de fato seja significativo normalmente vai para a festa do município para a forró para não sei o que então assim a gente vai precisar ter uma organização muito forte para dar suporte para essas cidades poderem de fato usar esses recursos de forma coerente com as demandas das suas cidades sabe e principalmente aqui no estado do Ceará a gente tem um governo uma secretaria de cultura que embora nós estejamos no meio de um turbilhão de discussão e problemas mas é uma secretaria de cultura é forte que está do nosso lado no sentido de que não está contra nós é um secretário incrível porém é um problema né que a gente já sabe que a cultura não é a prioridade de nenhum governo então a minha preocupação é com os menores é com os municípios menores e com os estados que não tem um secretário um governo favorável à cultura porque se aqui que nós temos um governo favorável à cultura que fez reunião com a cultura que pediu a cultura para votar nele porque ia fazer isso fazer aquilo e fez algumas coisas imagina nos lugares que os governadores e os prefeitos votaram na não quero nem dizer o nome porque me dá um negócio ruim então eu estou muito preocupada com essa dificuldade que se tem de realmente pegar o que é combinado pactuado e transformar isso em realidade isso é uma coisa que eu queria pontuar certo eu acho que o que aconteceu agora é incrível o Leonardo tem toda a razão é incrível ver os entes federativos toda essa mobilização que houve né conseguir votar o Senado votar também e isso é muito positivo porque de repente uma pauta que não era mais colocada de forma nenhuma foi para a mesa voltou para a mesa então isso já é um avanço agora eu acho que o avanço tem que ser do nosso lado nós precisamos voltar por exemplo na outra conversa a Denise Aquanoni querida que está aqui no chat falou a gente tem que fazer uma conferência vamos fazer vamos fazer minha preocupação é quantas pessoas da cultura tem condição de participar de uma conferência virtual quantas todas as pessoas têm acesso ao computador por exemplo esse negócio que vocês abriram aqui é tudo em inglês eu não sei mexer eu não sei já que a gente não pode fazer uma coisa em português Bia em uma coisa que entre mais gente acho que a gente precisa começar também a pensar eu não sei quando a gente participou de uma reunião aqui com a escola Portura Sema que tinham 100 pessoas na sala muitas na tela 100 pessoas dentro da sala sabe de fazer pequenas conferências assim numa plataforma que possa entrar mais gente para que a gente possa reafirmar os nossos discursos e voltar a nos rever quanto tempo que eu não vejo o Rui né querido quanto tempo que a gente não se vê quanto tempo que a gente não se fala o que mudou na vida na dança na política do Rui né então a gente precisa voltar a se encontrar sistematicamente para que a gente possa ser balizador de que essa coisa se passar ela chegue nas pessoas porque gente não sei como é que está a vida de vocês mas aqui é uma situação devastadora sabe os meus Silvinha Oi querida eu queria trazer o Rui para agora vocês deixa eu só dizer mais uma coisa tá bom eu não falei nada concreto mas é porque eu sou também é muita coisa para falar mas o que eu queria dizer era que a importância de ter juntado esses deputados esses senadores para a pauta da cultura ela também tem que se ampliar para nós para os artistas nós temos que botar essa pauta nacionalmente estadualmente municipalmente juntos trazer pessoas do interior para conversar trazer pessoas de cidades menores trazer pessoas de outros movimentos que a gente não chega que a eu com todo respeito ao Fabiano que ele sabe que eu tenho mas quem foi que teve acesso ao dinheiro nacional pouquíssima gente afinal acho que não chega em todo mundo porque não consegue então assim como é que a gente pode fazer com que essas pessoas que nem acreditam que vão chegar no governo ou o governo vai chegar nelas comecem retomem a acreditar que existe possibilidade da gente retomar um trabalho de fato nacional certo isso pra mim é fundamental reacender essa fogueira de acreditamos que esse ente federativo filho da puta enfim não adiantou eu não consegui escapar mas tenho que dizer um nome feio numa reunião senão não sou eu como é que a gente vai acreditar que isso vai chegar lá na ponta então pra que a ponta lá a pontinha lá embaixo acredite é preciso que a gente acenda essa fogueira dentro do nosso peito e ilumine esse mar né essa lama de desmandos e de montes que a gente tem vivido nos últimos anos então é muito importante esse momento pra gente também voltar a dizer ei companheiro eu tô viva ei companheiro você vem comigo vem cá vamos lá vamos lá junto sabe pra mim a fala mais importante é essa fazer coisas maiores que caibam mais pessoas pra que a gente possa de novo estar junto pactuando outras coisas e lutando por isso tá bom? legal eu acho que não a gente vai continuar nessa sua pauta Silvio que eu acho que é pertinente é muito importante agora eu queria propor aos colegas aqui que a gente entrasse nesse nessa proposta de encaminhamento dessa pauta da Silvio de como atingir mais pessoas de como sermos democráticos mas desamparados da estrutura do Estado né que eu acho que é isso que a gente tá perdeu um pouco alguma coisa que nos sustentava na convocação de uma setorial pra um debate presencial na no encaminhamento de passagens pro Fabiano pro Rui e pra nós conselheiros de podermos ir representar o nosso porque a gente representava algumas regiões né Silvio sempre foi uma dificuldade como representar a região eu fui representando o Nordeste não consegui representar nada eu disse isso nacionalmente é uma mentira é uma mentira eu moro aqui não consegui em Natal minha amiga eu não consegui em Heriotaba como diabo eu vou representar o Nordeste que tem nove Estados sem ter dinheiro pra chegar na outra cidade eu tenho dinheiro às vezes não vai na padaria comprar pão macho como é que diabo eu vou sozinha nove Estados que federação é essa que bora como representante não me dá condição de representar nada é um papel é meu mas a obrigação é de quem propõe quem tava propondo era a federação é mas aí conhece esse estado neoliberal que a gente tá vivendo né Silvinha de Estado Língua a gente precisa roubar com essa porcaria minha amiga que não não dou conta não representar não chama eu briguei o colégio vocês são testemunhas Fabiano só faltava morrer cada reunião dizia não não é real tem que ter um representante de cada estado aqui nessa chibata não pode ser assim eu não posso representar um novo estado vocês estão mentindo eu não voltava morrer quando eu falava mas porque é verdade gente é diferente de viver numa região que tem três estados a nossa tem nove tem estado aqui que eu viajo o dia todinho de ônibus só chegar no estado e a noite é longe tá entendendo porque eu ainda sou abestado eu ainda viajo de ônibus então será que a gente consegue se o Via Retoma fazer esse processo descentralizado se a gente consegue ou não eu não sei mas eu continuo dizendo eu sou fio desembargado a gente tem que tentar é nossa função porque o governo não vai fazer o governo vai jogar esse dinheiro como joga pérola pra porco é uma metáfora nojenta mas é isso o governo não vai dar conta como nunca deu se nós não darmos os nossos entes se nós não acompanharmos as pequenas cidades se nós não acompanharmos esse processo esse dinheiro vai chegar realmente apenas os que já chegam em pouquíssimas pessoas isso o que eu acho que é um papel novamente vamos trabalhar feito cão sem dinheiro sem estrutura mas nós precisamos alertar as pessoas que é uma oportunidade única nesse momento terrível que a gente está vivendo de governo para fazer valer os nossos direitos de acesso aos bens aos recursos nacionais então só um momento dá uma lidinha no que o pessoal está comentando estou lendo eu sou o cão já lido que é essa proposta de sociedade vamos fazer essa proposta de sociedade civil organizada uma coisa que eu acho que é importante por exemplo pensar vamos só lembrar uma coisa que é básica como é que funciona na educação os municípios tem uma função né de tal série o estado o governo vai dar a outra se a gente conseguir colocar isso em prática por exemplo o que é que o estado como é que nós que temos acesso a secretarias de estado como é que nós podemos interferir dizendo nós queremos que o governo do estado amplie tais e tais e tais ações nós queremos que o dinheiro dos municípios ampliem tais e tais ações realmente demarcar em que que vai ser tocado porque o que vai acontecer é que vai chover de dentro como quem foi que falou não me lembro se foi o Fabiano ah foi o Fabiano ah tem a roda todo que entra quer inventar uma roda cara nós temos planos nacionais tem o plano nacional tem o plano setor de cada linguagem a gente tem alguns estados tem plano estadual os municípios alguns tem planos municipais vamos fazer valer nossas metas vamos fazer valer o que está ali não vamos ficar inventando nada não embora eu entenda eu sou uma pessoa insensível para o momento que está acontecendo porque eu estou no olho do furacão é eu sei que talvez parte desse dinheiro é só para entregar as pessoas e dizer aguenta mais um pouco querido porque a situação não é boa você não vai ter trabalho mesmo mas parte desse dinheiro tem que ir para ações concretas que resvalem em ações futuras porque senão quando acabar a pandemia acabar esse recurso a gente vai voltar mesmo para a realidade porque o governo federal não vai ficar dando a morte de 3 milhões sempre vocês acham que vai? eu não acredito eu ainda não acredito nem que esse dinheiro existe eu ainda estou achando que estou sonhando e não estou bem entendeu? ainda não acredito eu só acredito que esse dinheiro quando disser assim pá! caiu o dinheiro está aqui o negócio bora trabalhar entendeu? por isso eu acho que a gente tem que começar a pensar o que é que nós vamos alencar como prioritário para as ações do governo do estado para as ações dos municípios por isso é tão importante chamar os menores porque tem gente que está a frente da cultura dos municípios que não sabe sequer o que está fazendo lá vocês sabem disso né? é real isso é cargo político na maioria das vezes a pessoa sequer é da cultura não que isso não faça com que a pessoa não possa fazer alguma coisa mas na maioria das vezes a pessoa não vai fazer alguma coisa porque foi colocado não fazer alguma coisa e essa realidade vai se intensificar muito com as prefeituras tendo dinheiro entende? é o perigo com o dinheiro todo mundo quer cargo com o dinheiro todo mundo quer a cultura quem é que quer a cultura como a gente faz sem um centavo? só nós mas os sabidos de plantão eles querem sim a cultura quando tem dinheiro então é esse o perigo que a gente corre a gente vai ter que se alertar ligar as nossas antenas trabalhar feito condenado como a gente já trabalhou várias vezes de graça né? não é a realidade? e trazer pra perto e dar suporte a quem não tem como e quem tem como a gente se fortalece essa é a minha preocupação gente a gente tá indo pros 10 minutos finais do encontro passa rápido né? muito assunto muita demanda e eu só queria passar a palavra pro Rui né? pra complementar essa fala da Silva Rui e daí a gente vai tentando pelo menos fazer uma amarração dessa desse futuro desse presente e dessa participação também do pessoal que tá aqui comentando sobre a importância da participação da retomada da sociedade civil em confiar nos seus conselhos de cultura nos seus representantes locais né? fazer com que eles possam ter voz e fale e volte também na hora que esse dinheiro chegar Rui então palavras suas tá sem som agora eu tô com o meu aberto vocês estão escutando bom eu acho genial essa participação esse furacão que traz Silvinha Silvinha Moura porque isso é isso o Fabiano sabe muito bem disso eu experienciei isso isso é o que a gente encontra quando a gente roda o Brasil né? quando a gente vai para as cidades quando a gente encontra os os as antenas da que fazem acontecer a cultura no local né? essas essas pessoas realmente nós são a grande força são o grande poder público sabe? são o grande poder público essa é a voz do poder público e visto pelo prisma da sociedade civil nesse exato momento aproveitando essa esse know-how que a gente está tendo que adquirir e ao mesmo tempo tentando lidar com a dimensão continental que é esse país nós temos que aliar essas essas tecnologias esse lugar e realmente avançar avançar no no sentido de sim voltar a a politizar a cada a cada pessoa a cada cidadão no sentido de que ele tenha noção dos seus direitos noção de onde ele pode do que ele pode para que a gente possa sim avançar na construção de um tecido melhor para o nosso fazer um tecido melhor para os trabalhadores da cultura um tecido melhor para quem dança um tecido melhor que como a Silvia mesma fala que possa chegar da cidade menor às grandes capitais isso não pode não pode ser restrito somente aos privilegiados das capitais e aos privilegiados em acesso nós temos que trabalhar essa rede de ampliar o acesso tudo que Silvinha falou e Lessa falou e Fabiano falou nós abordamos primeiro nas câmaras setoriais depois nos colegiados setoriais e na política nacional das artes o que eu temo e eu acho importante é que nós não não e tudo isso foi sintetizado no sistema nacional de cultura que é uma digamos assim que é uma lei né então como usar isso que nos que é nosso isso que nós trabalhamos a sociedade civil organizada criou leis sobre a previdência sobre a previdência para o artista da dança criou uma lei específica para a dança criou uma revisão dos valores e visibilidade dos dos protagonistas da dança enfim tudo isso precisa avançar direitos autorais e isso está na mão da sociedade civil está na hora da gente não delegar as nossas demandas apenas a escuta daquilo que nos é oferecido não nós vamos colocar nossa demanda primeiro e aí as pessoas vão ter que achar uma maneira de dialogar conosco a partir da nossa demanda e não ao contrário isso para isso tudo a função dos parlamentares é muito importante como diz o Fabiano é muito importante que nós nós tivemos o exemplo aí da lei Aldir Blanc e os parlamentares como estiveram conosco como nós e nós estivemos com eles essa essa sinergia nós precisamos dar andamento nós precisamos concretizar cada vez mais para poder entender e realizar um lugar um lugar da das artes leis marcos legais né lugares que a gente possa espalhar pelo Brasil de maneira real o direito constitucional o direito que está na constituição de acesso às artes de acesso à cultura de acesso a de acesso né então penso que é isso nesse momento nós temos que sim voltar a falar muito provocar sim mais conferências provocar sim mais assuntos e quando nós pudermos nos encontrar temos que nos encontrar e usar essa tecnologia que a gente aprendeu para transmitir um conjunto de 100 pessoas um conjunto de 200 pessoas um conjunto falando e colocando a possibilidade de estar em contato com os parlamentares de estar em contato com outras pessoas e trocando ideias para que avance o processo né eu vejo dessa forma e agradeço muitíssimo a essa oportunidade de estar aqui novamente com Bia novamente com Fabiano novamente com Silvinha é verdade que frente à telinha mas isso já é muito bom Silvia poder te olhar assim e poder sentir essa essa vibração que a sua presença sempre provoca não é então e e essas coisas não é tem gente lá de de Roraima tem gente que está acessando e que está sendo provocada a a a a mexer a irradiar não é essas palavras também ali na sua região afinal de contas é essa esse recurso que a gente eu concordo com você assim a gente tem pouca experiência em lidar com recursos a gente tem mais experiência em trabalhar sem recursos não é essa pouca experiência de lidar com recursos ela tem que se materializar ela tem que se materializar para a gente entender e fazer desse grande recurso algo grande porque na dimensão continental que é o Brasil 3 bilhões é um dinheiro mas não é muito é só um dinheiro é só um dinheiro e que nós temos sim que fazer esse dinheiro gerar outras consequências né enfim é muito obrigado pela 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 oportunidade e vamos usar essas redes sociais para compartilhar porque hoje nós estamos falando muito e estamos exercitando algo maravilhoso que é a escuta né se nós falarmos e só falarmos muitas vezes a gente vai perder a oportunidade de aprender com o outro né e nesse momento o aprendizado está sendo bastante efetivo bastante grande né gratidão Rui é um prazer ter você aqui com a gente assim todo mundo se sente eu acho que esse momento por mais que seja bidimensional aqui né eu aqui vocês aqui a dança é tão tridimensional né eu não quero perder isso não vou me acostumar com a arte na telinha né não fiz produção audiovisual eu fiz arte cênica no nosso lugar é o é o espetáculo enfim é o corpo é o toque é o aglomero vamos aliar tudo né vamos aliar tudo o aglomero então né vai precisar disso eu nós nós não terminamos ainda eu vou passar a palavra para o Fabiano aí concluir também todo esse vamos abrir seu mic tá aí bom é alguns pontos que para mim até extremamente importante né dentro desses desses encontros a gente salientar primeiro sobre que a nossa pauta a política nacional das artes né eu vejo que como eu tinha colocado anteriormente algumas coisas que a gente trabalhou e que a gente bateu muito através desses encontros presenciais que aconteceram pelo Brasil e encontros da dança especificamente porque nós encontramos pessoas nos seus diferentes segmentos da dança não foi muito amplo nesse sentido são pontos que estão nesse documento e que seguem para mim como norteadores e que ainda continuam cada vez mais sendo fortalecidos um deles é a questão da descentralização das ações né a gente avançou muito nesse sentido ainda temos muito que fazer e aí quando a gente fala na descentralização que foi uma das questões que a gente salientou no nosso documento do relatório final essa descentralização das ações também dizem respeito ao pacto federativo a gente conseguir fazer essa mobilização chegar lá em Itapipoca lá Silvia chegar lá no interior do Rio Grande do Sul né Rui Bia poder fazer fazer uma ação lá no interior isso só vai ser construído através da mobilização junto a esses representantes sejam eles institucionais também concordo que às vezes são pessoas que estão nos lugares que são políticos mas que não tem uma vivência e muitas vezes não sabem mas nesse sentido eu também queria dar dois passos atrás e eu vejo que a instituição Funarte ela tem papel fundamental nessa articulação a gente enquanto instituição nacional cabe a nós também fazermos esse esse norte podermos direcionar seja ele para a questão da lei Aldir Blanc para a execução e seja ele também para a questão da fiscalização porque quando a gente distribui dinheiro público a gente tem uma responsabilidade imensa no que diz respeito a questão da prestação de contas de como esse dinheiro vai ser executado então eu vejo que a instituição que a nossa instituição maior que a Funarte ela teria papel fundamental sei também como a gente falou na última reunião às vezes o desprestígio da instituição é tão grande que às vezes ela não se torna muitas vezes por meio da sociedade civil existe um desprestígio até pelo enfraquecimento como eu já coloquei ao longo desses anos mas é papel da gente poder também enquanto sociedade civil enquanto fazedores da dança do Brasil poder ter essa articulação de poder estarmos juntos para fortalecer a nossa instituição eu acho que uma coisa meio que agrega a outra um outro ponto que a gente vem trabalhando e que a gente colocou na um dos pontos mencionados pela Política Nacional das Artes a gente trazer as questões étnicas para as políticas para o desenvolvimento das políticas públicas o Rui sempre trabalhou muito essa questão e hoje em dia mais do que nunca eu vejo que é papel fundamental das instituições a gente trazer isso primeiro para a discussão segundo para a implementação de políticas públicas no que diz respeito às questões éticas na execução dessas ações em terceiro ponto que eu vejo que nós temos que ao longo do tempo isso também veio sendo enfraquecido as relações institucionais o quanto a Funarte ela tem que se relacionar com os outros entes sejam eles públicos ou sejam eles privados a gente poder estabelecer essas relações por exemplo como a gente sabe que tem o Fundo Nacional de Cultura nós temos o BNDES por exemplo nós temos outras instituições relações exteriores por exemplo a gente poder estabelecer esse tipo de relação institucional que isso está na nossa política nacional das artes isso foi debatido muito e isso tem que ser implementado porque uma instituição ela não consegue sobreviver sem esse tipo de mobilização e de entrelaçamento inclusive no que diz respeito essas relações institucionais e por último mas não menos importante o quarto ponto que eu venho trazendo sempre para as pautas e para essas implementações a questão da autonomia da nossa linguagem a dança como linguagem independente eu vejo que cada vez mais a gente tem que isso foi extremamente discutido isso é uma batalha e isso a gente tem que trazer essa bandeira para a discussão a importância da autonomia da dança em todos municípios estado e união sempre com as particularidades nós termos orçamento próprio nós sabermos as especificidades da dança e também a gente poder dizer o quanto a importância trazer os indicadores da dança toda a cadeia produtiva que o nosso segmento artístico contempla ao longo dos anos então a gente e vejo que isso é fundamental essas discussões e esses pontos também nortearem as políticas públicas ao longo dos tempos Obrigada Fabiano bom a gente o Lessa falou enquanto falava da política nacional das artes da lei da aposentadoria do bailarino a gente tem lei de regulamentação da profissão a gente tem lei de distribuição dos recursos fundo a fundo a gente tem só que tudo isso está debaixo do tapete enquanto outras pautas mas a gente pode até pensar o seguinte um governo estruturante como está posto aí agora que não está preocupado com as mortes da pandemia que 37 mil pessoas morrem uma pessoa a cada minuto de covid não está preocupado com a saúde da sua população como que ele estaria preocupado com a aposentadoria de um bailarino então acho que só deixa eu passar Fabiano só que é só para isso que eu acho que a gente tem passado é a desestruturação é o desfacelamento acabar com as organizações com os colegiados com os conselhos é mais uma estratégia de autoritarismo de neoliberalismo entendeu então a gente realmente a gente precisa saber se articular com sociedade civil fazer esse levante esse movimento das ruas Rui que tem sido feito por vidas negras importam até se você quiser encerrar o nosso encontro com essa fala linda desse movimento que está acontecendo linda não no sentido da causa mas linda no sentido de despertar aquele ser aquela efervescência que sai da gente né então eu acho que se Silvinha e Fabiano quiserem a gente pode poderia concluir com o Rui encerrando o nosso encontro perfeito Rui tá aberto sim tá vidas negras importam importam sempre importaram e sempre vão importar nós vivemos uma realidade onde o negro não é uma questão do negro o negro é uma questão da nação uma questão desta nação e de todas as nações onde o negro chegou se estabeleceu construiu aqui no Brasil eu sou filho de negros você independente da cor da sua pele também é filha de negros ou seja numa nação como o Brasil tem várias vertentes você tira uma balança daqui tira outra balança dali tira outra balança mas se tirar a vertente negra do país assim desmorona não sobra e isso é muito importante que nós possamos entender que não é uma questão do negro o genocídio da população jovem negra continua presente continua alto o feminicídio acentuado em mulheres negras continua forte então como é que nós vamos pensar isso é importante que nós possamos ver rever inclusive as nossas a nós mesmos e a nossa história para que a gente possa entender quando eu falo eu sou antirracista ou eu não sou racista avalia muito bem todo o seu contexto as suas atitudes as suas mais mínimas atitudes os seus detalhes e a partir daí diga de pulmão grande de pulmão aberto eu sou contra o racismo de todas as formas toca aí sente o seu o seu coração como um tambor como o ritmo do tambor como a pele de um tambor pulsando dentro de você e aí olha esse esse momento e repensa com objetividade com clareza e com expansão vidas negras importam ser humano importa né então vamos todos juntos sim sair dessa eu tô emocionada eu tô arrepiada porque todo esse nosso discurso poderia estar em outro lugar hoje né a gente por mais que a gente desenhasse um roteiro de um filme de ficção ou de ou de suspense ou de terror eu acho que a gente não escreveria um roteiro como tá escrito agora mas tá sendo tudo isso parte do do nosso aprendizado e parte da nossa vida né e nós vamos ter que lidar com isso o que eu quero trazer aqui é uma escuta ruim muito importante essa né essa escuta esse reaprender diário né eu me pego estudando dia a dia desde falas desde pensamentos desde posicionamentos né de como né você se posicionar também como branco nesse diálogo assim bem que tem muitos jovens ensinando a gente fazer essa história porque eles já são menos contaminados então pra eles é mais fácil fazer esse upgrade aí de falas e de escutas e esse momento vai ficar aqui gente muito obrigado já estamos com uma hora e meia de encontro eu acho que as pessoas também se preocuparam se organizaram é pouco é pouco mas a gente vai fazer mais ninguém solta live de ninguém nesse momento quando tiver uma live rolando a gente vai agradecer a oportunidade Bia pode falar também agradecer esse encontro e propor Bia por favor faz uma plataforma em português que eu possa ler tem pena de mim tem pena das analfa analfa inglês né e faz numa maior você é danada nessa coisa porque é tão importante isso é tão lindo isso eu vi a outra fiquei enlouquecida escrevi um texto enorme que depois eu vou mandar pra vocês Denise falou do que Meire falou então assim é importante a gente fazer numa plataforma maior e mais fácil de entrar porque tem os velhinhos os dificilzinhos de entrar tipo eu entendeu que não tem essa rapidez pra que a gente possa de fato ficar mais tempo por exemplo ontem a gente viveu uma coisa aqui quatro horas de uma reunião com cem pessoas de pancada de papof papuf papof papuf cem pessoas foi incrível então assim talvez esse momento que é tão cansativo né pelo menos pra mim que não tenho o hábito de fazer isso na internet ele seja muito importante pra gente aprender como você falou né é você que tá nos ensinando isso eu não fiz quase nenhuma live eu topei porque eu acho que é muito importante responder a esses convites né e Rui queria te dizer eu me sinto fortemente tocada por tudo isso que tá acontecendo e eu Silvia pessoa mulher pequena do nordeste com parte da minha família vinda de negros claramente te peço perdão 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 nos perdoe todos vocês nos perdoem perdoem essas essas terríveis agressividades ontem numa manifestação aqui foram presos nove pessoas injustamente arbitrariamente inclusive a maioria negras ou né de pobres a maioria das pessoas que estavam lá pessoas militantes foram presas injustamente porque estavam dizendo isso chega de matarem nossas pessoas chega de matar os nossos negros são os nossos negros são os nossos negros são as nossas raízes quando a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que vocês são como árvores que plantaram raízes figaram raízes no nosso coração em todos nós jamais vão conseguir tocar ou vão continuar tocando com tanta violência em vocês nos perdoem nos perdoem nos perdoem que o mundo negro todo nos perdoe porque a gente não tem como protegê-los dessa violência eu sinto muito mesmo que seja assim isso me dói e me envergonha profundamente profundamente cri 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 amo vocês queridos muito obrigada obrigada Silvia Jaqueline não sou eu a intimidade faz parte de Silvia Jaqueline só eu e a tua mãe você nunca dormiu comigo não me chama de Silvia Jaqueline só eu e a tua mãe te chamo de Silvia Jaqueline eu vou contar pra minha mãe minha mãe vai ligar pra você viu bichinho minha mãe é dez vezes pior do que eu imagina porque eu sou assim bom Bia queria também mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui primeiro dividir com as pessoas tão significativas importantes que trabalharam muito pra que esses documentos né vamos dizer assim pudessem ser publicados pudessem estar aí documentos que valem como nossa nossos orientadores né primeiro a questão do plano nacional da dança depois a política nacional das artes enfim queria agradecer de coração Rui Leonardo Silvia por estar falando aqui do ponto de vista institucional né mais uma vez acho que isso pra mim é importante é importante a gente também tá do outro lado da mesa aqui mas trazer um pouco desse histórico que a gente construiu ao longo desses anos e agradecer a todas as pessoas que puderam colaborar dizer que a Funarte ela enfim eu enquanto Funarte tô aberto pra poder ouvir pra poder estabelecer contato estou à disposição cada vez mais eu vejo que é necessário é necessário a gente fortalecer a dança é necessário a gente fortalecer as instituições e é necessário a gente fortalecer tudo que já foi feito e pedir solicitar reivindicar melhor dizendo a implementação de tudo isso que a gente trabalhou obrigado gente então encerrando aqui eu queria finalizar também agradecendo o Léo que esteve aqui na primeira parte do encontro né e vejo vocês na próxima muito obrigada a todos os participantes Marisa Siqueira Valéria Denise João Piraí quem mais temos aqui Rui Moreira tava aqui enfim nossos companheiros de colegiado Ezequiel enfim todo mundo que participou aqui eu espero que a gente tenha respondido bastante dos questionamentos dos posicionamentos de vocês mas a gente tá junto aí nesse processo vamos ficar de olho aí na lei emergencial vamos participar né dos processos da regulamentação e da distribuição e rezando para que não haja veto em nenhuma parte da lei que é isso que a gente espera muito obrigada boa tarde a todos vocês até a próxima beijo até uma próxima beijos gente muito obrigada quero agradecer novamente por vocês estarem aqui com a gente né nesses encontros tão importantes esses encontros também vão ficar gravados então eles acabam se tornando documentos para a gente também parte da nossa história vou convidar vocês para o meu encontro na terça-feira sobre a história do sapateado no Brasil com a Marquina e com a Amália Machado então até lá no dia na próxima terça-feira e geralmente nossos encontros tem sido as terças-feiras ao meio-dia tá bom muito obrigada um beijo a todos muito obrigada por terem participado com a Amália Machado Obrigado.